Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Resumo do rally de Castelo Branco. Bernardo Sousa e José Janela. Vitória do piloto Chris Mick e Bernardo Sousa ficou em 2º lugar. O que é chegar os fantásticos para este 20 de semana? Com uma ponta final verdadeiramente colossal. Chegaram à 2ª posição da geral aos pulandos de um cintamento C3-R5. Abram-lá-las para a dupla formada por Bernardo Sousa e José Janela. É mais uma definição fabulosa desta... Ok? E os senhores, meus senhores, com isso de mim que faz anos. Aqui em inglês, como sabem, é a Timóteo do Rio de Janeiro de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro. Vamos cantar em português. Parabéns a você, nesta lata querida. Muitos felicitados, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para o menino que diz, uma salva de palmas. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já! Tchau!